Bom dia, tá? Boa noite! Hoje eu tô no Presidente porque segunda-feira Aqui o carro, meu colega tá aqui Não sei nem quem é que tá aí, quem é que tá aí, não sei se eu conheço Não conheço não Tem todo mundo que eu conheço não Hoje eu tô no Presidente porque eu vou fazer um trajeto Segunda-feira, sete da manhã Que eu nunca fiz, aí hoje me pegaram Eu expliquei que eu não sabia fazer Esse aqui é um trajeto que eu conheço, ó, esse aqui é um trajeto do ônibus Eu não sabia o que fazer Bota aqui meu GPS pra você ver como é que é bonitinho Parece um GPS de avião antigo Olha, ó, não sei se dá pra ver direitinho aí Mas é isso aí, meu GPS Se você tá balançando um pouquinho porque o celular tá precisando de um tripé Na aba do... na pala, né? Aí balançar um pouquinho É bom, perdão Aí eu tô com a Michelle e a Luna aqui E a gente vai passear um pouquinho São... Quantos graus tá fazendo aí, Michelle? Tá 21 graus aqui no computador de bordo, né? Do carro Esse trajeto aqui É um trajeto que eu não sou acostumado a fazer Esse aqui sim Vou mostrar pra você nem que vai mudar Aí segunda-feira, sete da manhã, quando eu vi meus horários, né? Sete da manhã, segunda-feira, me mandaram fazer esse trajeto Falei, mas rapaz, eu não conheço esse trajeto não Aí hoje de manhã, hoje de sábado, eu tava de folga Mas eu vim pra empresa e a gente pegou um carro A gente não pegou um ônibus, a gente pegou um furgão Da Renault, o Trafic Da Renault Aí a gente pegou e veio fazer o trajeto Aí tinha uns colegas também que não sabiam alguns trajetos Porque semana que vem começam as aulas Na França Começa setembro, que é as aulas na França Aí vai estar... a gente faz também escolar, né? Aí tem muita gente que tá fazendo escolar Só que tem muito novato que não conhece Aí tinha eu e mais três colegas com uma mulher experiente Que não sabiam como é que tinha que ir Pra onde tinha que ir, né? O meu foi fácil, dos outros, caramba Mas bom, vamos lá Ó, essa aqui é essa ponte aqui, ó Passa um rio em cima, mas dá pra ver Não, vai ter um rio aqui Isso todo aqui é o trajeto que eu conheço O trajeto que eu faço claramente Essa linha aqui Aqui é beleza Eu vou fazer só o desvio de manhã cedo Aí depois eu vou continuar só nessa linha aqui, assim Só que aí às vezes Ó, aqui é uma parada, ó Olha como é a parada, assim, ó Tem assim, cobertinha Aí eu tô de carro Quando vem uma pessoa na parada, eu quero parar, mano É Tão acostumado a uma pessoa na parada, querer parar Que eu quero parar quando vem uma pessoa parar de carro Reflexo, né? É o balão, galera É Trajeto normal, por enquanto Até pro celular mexer aqui Vocês vão balançar pra caramba, pessoal Desculpa aí, viu? Tentei fixar melhor que eu pude Mas eu queria muito mostrar pra vocês esse caminho aqui Que as ruas daqui Quando eu comprei o carro, me toquei Que as ruas da França não são tão boas, não, viu? Caramba, tem muita rua mal feita, ó Olha aqui, ó Tem de pancada, ó É emenda É emenda, é Uma decepção, hein? Quando eu comecei a dirigir Porque quando eu andava de ontem, eu nem ligava, né? A gente dava pé de ontem Não prestar atenção nisso, não Agora de carro A gente vê como é bem emendado Aqui é uma parada, ó Bem escondidinha a parada também Às vezes eu até me esqueço A pessoa tinha sentado aí no vídeo Ó, a gente tá na cidade chamada Ponte Chateau, como eu já falei, né? A ponte do castelo Se tudo aqui faz parte da rota Que eu tenho o costume de fazer De carro é mais fácil de fazer, né? Ó, você que tem Uma versatilha de um presidente ali Ó, ó, o presidente 2 Ó, essa paradazinha aqui é ruim também Porque tem esse negócio aqui no meio, ó Aí tem que fazer bem Pra poder os carros passar do lado aqui É o prefeito, é O presidente é esse aqui No meio do curso Vocês tão vendo o balãozinho ali, ó Antigamente era só um desenho Agora fizeram uma Subir o balão, né? Aí tá Fica ruim que a gente passe de onde também Que bonitinho essa casinha aqui De livre Porque a gente não pode passar por cima, né? Tem que passar bem Raspando esses céus aqui, ó Eu tô fazendo exatamente o que eu vou ter que fazer O ônibus vai fazer, ó O ônibus faz Ó, de carro é muito mais fácil É uma beleza Pronto, a partir do sinal Que vai mudar meu trajeto A partir do sinalzinho ali Que vai ser algo que eu não conheço Eu fui só hoje E vou de novo Com o meu carro Pra tentar ver se eu decorei, né? Eu vou sair daquela parada lá Sete da manhã Mais ou menos assim Não tô lembrando direito a hora Mas é esse horário Pra pegar estudantes Que vão lá pro centro Tá vendo ali na frente Tem uma parada Ali é Ali é uma parada também A gente para ali Tem um sinal só do onde, ó Um sinalzinho ali, ó Aí eu sou acostumado a parar De boa A de dobrar aqui, não Vocês estão balançando a casa Do motor do carro, né? Motor diesel Acho que não balançou não Vamos lá Começar o desconhecido aqui Pra mim, né? Dobra aqui E o Michel vai direto Como o pessoal disse A rua é bem mal feita O pessoal mesmo disse Essas ruas aqui São terríveis Balança pra caramba Olha uma parada aqui, ó Aí eu vou pegar o balão Vou pra ali Pode Sim, é 36 que eu falei Isso mesmo Mas é porque não tinha aula antes Nas férias Agora No colégio tem Ó, eu não vou direto Eu vou pra cá Porque agora tem Não fez isso Não Não, Michel Isso tá longe Ali é Irlanda A gente tá em Pontchatu Dobra aqui 30 por hora aqui, ó Porque Porque eu não conheço Esse trajeto ainda Mas faz nem um mês Faz um mês que tá na empresa, né? Mas é porque Isso aqui é trajeto Na época das aulas Porque a gente ia pegar estudante Nessa hora Só tem na época das aulas Nos dois meses De férias estudante A gente não usa Aí aqui eu vou Pra lá Passar por cima Esse balão desenhado aqui, né? De onde pra gente Vou passar mesmo Pra cá Aí eu vou indo Às 30 por hora, né? É É só fazer um cara Fazer isso na minha frente Aí eu vou reto aqui Certo Tô tentando decorar, galera Porque segunda-feira E a semana toda eu vou fazer isso Só uma vez por dia, né? Só na sede da manhã Aí no sábado Eu vou fazer o mesmo trajeto Mas ao contrário Eu vou voltando Não nessa parte Na parte de lá Aqui prioridade é a direita Aqui meio da direita Tem que prestar atenção Não, a estrada Eu vou fazer do mesmo jeito No sábado Mas quando Na saída que eu vou sair No final do vídeo Eu vou fazer ao contrário Na segunda-feira No sábado Vou vir de lá Esse parquinho aqui É uma parada Aí eu dobro à direita Aqui Passou esse parquinho Que tem o macaquinho ali, ó Tem um brinquedinho Que parece um macaquinho Aí eu dobro à direita Bem devagarinho, né? Cambão Esse menino tem o quê? 15 anos? 15 anos? Tá treinando direção ainda É sem... Igual o interior É, tu viu a boca dele Tá invocado Ele tá tudo concentrado Bom, dobrou aqui no parquinho Toma cuidado Se não vem carro da direita Vai reto Vai reto, vai reto Vai reto No ônibus tem um GPS Você viu, né? Um tabletzinho que é um GPS Mas não sei Melhor saber de código Que ficar olhando pra GPS, né? Ah, tem esse balão aqui no meio, ó Esse balão vai ser terrível Olha aí, ó Cheio de placa no meio do balão Se não tivesse nada Eu passava por cima Mas não, ó Olha o que eu tenho que fazer Posso subir esse pedacinho E aí é o que vai acontecer, né? Porque não tem como fazer Tem que fazer assim, um monte, ó Pra dobrar aqui, ó Pra dobrar aqui, ó Olha aí, ó Vai ser terrível Mas com paciência, né? Já passei pro campo pior, né? Paciência Que faz Só é ruim que tem os horários, né? Você tem que respeitar os horários Não pode estar muito atrasado Pode chegar atrasado Aí já invoca a gente, né? Ó Aí vai devagarinho Porque essas duas são 30 km por hora, né? Aí tá aqui uma parada Depois dessa parada aqui Uma parada enigue Enigue Aí eu tenho que dobrar à esquerda E aqui pra dobrar à esquerda Também vai ser complicado Dobar à esquerda De carro não é Mas de ônibus Você pensa Tem que abrir bem aqui Se não tiver nenhum carro na esquina É perfeito Mas não é pra ter, não Aí vou reto Ó, pessoal Tá um pouco escuro Porque Tá noite já, né? Tá anotecendo Eu não vi antes Que não deu Simplesmente Tava passando caminxete Aí vai retinho aqui, ó Reto De boa Vai reto até a esquina Tá de boa Primeiro dia vai ser meio estressante Depois você acostuma, né? Todos os trajetos que eu fiz Do ônibus O primeiro dia foi Foi estressante Mas depois Acostumei Desculpa o balançar aí, galera Aí agora dobra direito Você vê, né? Quase oito horas Na cidade da França Aqui tem que tomar cuidado Com essa árvore aqui E com o chitor de sede Também aqui no front Aqui tem que passar Meio de boa mesmo Gostou, mano? As casas da França São essa rosinha na frente, ó Aí tem essa parada aqui E tem essa mamorta No meio da rua aí Que só pra me complicar a vida Aí, ó E nem prioridade de mim, ó Foi? Ah, sim Só pra dizer Não Só pra... Você vê? Você vê? Você passou por aqui? Só pra... É como se fosse uma lombada, né? Tem outra ali, ó E eu não sou prioridade Entendeu? Eu tenho que esperar Se vier carro Eu tenho que esperar o carro passar Pelo menos a rua que tá bonita, né? Que fizeram a rua Mas é tipo uma lombada Só pra diminuir a velocidade, né? Peraí, cara Eu já tô dentro do negócio O certo é ela ter prioridade Mas eu já tava dentro Vou fazer o quê? Pronto Aí tem essa parada aqui Aí eu vou dobrar aqui, ó Depois dessa parada eu dobro Aí eu vou indo Vou indo Vou indo É isso mesmo? Eu tô meio na dúvida agora Mas é que eu me lembro Aquelas plaquinhas douradas lá Peraí Peraí Tô indo Aqui tem um parma Eu tô meio que na dúvida agora Não, beleza Aqui mesmo Aí é parada a 36 aqui mesmo Dobro aí naquela plaquinha dourada Passar uma lombadinha aqui E vamos nessa Agora eu fiquei meio assustado Fiquei com medo de ter errado o caminho Mas não é aqui mesmo Não ia me perder, né? Mas já ia dizer que eu não tô decorando o negócio direito Aí vamos embora Acho que a gente já vai bater lá no supermercado já Porque a gente vai dar uma volta, né? Num bicho No quarteirão Tá choviscando, pessoal É isso mesmo Lá na frente tem o supermercado Bom, já dei uma volta Todinha É, ó Intermaché, ó Supermercado aí Quem vê meus stories, né? Meus shorts Tem lá onde eu mostrei Que você compra o gás sozinho, né? Não precisa de ninguém Tem um negócio de gás Vem nesse mercado aí Que você pega o gás E não precisa de ninguém Se você pega Tá lá no service O gás Aqui é uma parada Pronto Pronto Esse aqui a gente entrou por aqui, ó Estamos voltando Só que não acabou não Porque tem que continuar ainda o trajeto que eu não conheço Não se acostuma Só o sinalzinho ficou ver No meu costume Passa direto Que assim No meu costume Vamos reto aqui Ai, caramba Aqui é um balão Se dá a passagem, né? A plaquinha Essa plaquinha Se trancar isso pra baixo Quer dizer É, de preferência, né? De novo esse negócio No meio da rua aí, ó Isso quer dizer também Que a preferência é dele lá Não é a plaquinha azul, ó Vou ter que dar preferência Pro cara lá Pô, mas que azar Ficou que começou a chover Ele sabe disso Mas tá demorando pra vir, né? Vamos, tio Isso, velho, rapaz Tem que dormir Aí vai indo Nessas ruas estreitinhas aqui Com o cambão De 2,55m de comprimento De largura, né? Um carro tem 1,60m 1,80m Sei lá E um outro é 2,55m Pra você ver a diferença, né? Aí vamos indo Tá com vontade Quando você vai de ônibus Se você ver que a rua não entra Porque certeza não é essa rua, né? Tá pra vender a casa aqui? Não, não é aqui que mora, não Não é esquecimento Que a casa parece uma fazenda ali Ó, a luz Você vira, acendeu sozinha, ó No farol é automático Ele acende só Quando tá escuro, assim A noite é Só passa debaixo de um túnel Ele acende só Acende só Mano do articular Aqui descende de boa, né? Vamos embora Tem uma parada bem aqui Mas a bicha é escondida Cadê? Nem sei naquela taba Ah, porque tem aquele taba Que ele tem uma parada Então tem uma vir por aqui Cadê? Ah, tá ali na frente Nessa que é escondida, não Porque aqui também é uma parada Desse lado aqui, ó Tá aqui a parada Pronto Já tô decorado já Vou reto E vou dobrar nesse balãozinho aqui Balãozinho Vamos ver a regula de balão Você falou negócio desse, né? Vai fazer isso aí? Eu vou dar uma pra cá Ó, pra direita Ah, não dá nem pra eu fazer isso aqui não Tinha que passar por cima dele Se eu fosse voltar, sabe? Posso retornar Uma vez eu tava uma rua barrada Que eu contei num vídeo também Que tinha uma rua barrada Que eu não pude subir Era um balãozinho desse assim Ela tinha que ir pra cima do balão mesmo Porque não tem condição Ah, isso aqui é um negócio de velho, ó De idoso É, uma casa de repouso Já quando eu fiz o estágio na ambulância Eu vim entregar uma senhorinha Gente boa, senhorinha Ó, tá aí Vamos nessa, né? Aí quando eu fizer sábado Sábado eu vou fazer voltando Sábado eu vou descer pra cá Sábado eu não vou fazer indo Mas fazer voltando Aí depois lá no começo Eu faço o mesmo que eu fiz no começo do vídeo Vou e volto Subidinha boa Do jeito que a gente gosta Vou passar o vídeo aqui Rapazes, eu costumo andar Dirigir ônibus automático Dá uma príncia de passar a marcha agora Tem um caminhãozão aí Acho que ele tá dormindo, cara Ou ele tá na rua Não tô entendendo Aí tá só descansando aí Aqui tem um pari E na França, pessoal É igual nos Estados Unidos Não é igual no Brasil não A gente para no pari Mas para mesmo Tem que parar no pari Ainda mais que eu não tô chegando nada Se eu não parar e venha o cara ali mesmo Culpa totalmente minha Porque Eu não parei nada, né? Aqui a parada, ó Ela é meio escondidinha E é logo depois do paro A pessoa tem que prestar atenção Tá vendo também Pra quem também A minha preferência não é minha Se tiver um carro subindo Tem que coisar Então Tem que deixar ele passar Aqui outra parada Quando eu estiver subindo Olha que bonito, Michelle As montanhas ali Tá chovendo Aí você vê Olha aí a montanha lá Aí você vai ver Como é que é chovendo aqui também, né? Mas engraçado, né, Michelle? Que ontem e hoje O sol chega ardia nos olhos aí, né, Michelle? Cheguei, tava cegando Essa hora o sol O sol Eu dirigindo o carro Eu tava cego Eu tava achando o carro No carro do sol No meio do botão da pala Essas coisas Pronto, aqui, ó De carro até que é mais ou menos Mas de ônibus De ônibus aqui, ó Pra fazer essa curva Olha a curva aqui Olha só essa curva Eu já fiz na formação Eu não tava nem dirigindo, não Mas eu vi meus colegas fazendo Aqui tem que passar de Na manhã Porque ele vai ter ali na ponta, ó Vai assim, ó Igual lá que eu faço na montanha Subi na montanha Olha, ó Vem um doido assim, ó Só no susto Ó a parada aqui Essas paradas são meio Sem lógica pra mim, sabe? Elas são meio Paradas no escuto Meio doido, assim Pessoal, desculpa Mais uma vez eu vou balançar daí, viu? Que é assim mesmo, a vida Eu não Vou comprar os acessórios aí Pra filmar mais legal Mais fixo, né? Menos chato Aí eu dobro aqui à esquerda Dobrando aqui à esquerda Eu vou continuar o trajeto Que eu tenho o costume de fazer Normalmente eu saio dali Tá, os caras saindo, ó Dali que eu venho Mas aí eu dobrando aqui à esquerda Vou dar uma volta no balão De lá que eu venho Aí eu venho aqui Vou dobrando aqui no balão Entro aqui no balão E pego essa avenida Que é 90 por hora Eu consigo ficar de 80 90 Eu consigo ficar de 80 No ônibus Não gosto de passar disso não Mas é 90 aqui, ó Acabou o Ponte Chateau Aqui a gente já pode considerar Landa, eu acho, né? Porque não é mais Ponte Chateau Então é Landa E ali as montanhas Isso é a paisagem que eu vejo Todo dia que eu vou trabalhar Essas paisagens A chuva ali, ó Não sei se dá pra ver Só o pretão ali, ó Olha lá Nas montanhas Meu irmão deve estar frio lá em cima Tá 20 graus agora Nesse exato momento O meu limpa-vidro Não tá muito bom Não sei se deu pra ver aí Então pronto Daqui pra lá É pra outro vídeo Um dia que eu puder Firmar todo o trajeto Que eu faço de uma linha Lá vem um colega ali Ali é um colega Quem é? Conheço não Tem muita gente Que eu não conheço assim, sabe? De olhar assim Conheço assim Então valeu, pessoal Se você gostou, se você gostou Comente por quê Obrigado também Que eu pego até aqui Um videozinho Meio longo, né? Mas normalmente é mais longuquíssimo É 40 mil ou mais No dia que eu puder Eu mostro pra vocês Esse trajeto aqui No dia que eu puder Sei lá No dia que eu puder Fazer esse trajeto Vazio Porque o que me incomoda É quando tem cliente, né? Quando tem passageiro, né? Mas no dia que eu puder Fazer vazio Eu faço pra vocês aí, viu? De carro ou de ônibus Não sei O trajeto é o mesmo Só que de ônibus Eu gosto de mostrar pra vocês De ônibus Porque a dificuldade é outra, né? Dificuldade é dirigir um ônibus Nessas ruas Dirigir um carro Não tem nada a ver Carro é fácil demais Mas dirigir ônibus É mais divertido Vocês acreditam Só aqui pra finalizar Que eu Eu peguei um Um fogão Eu achei muito melhor Dirigir ônibus Que dirigir um fogãozinho É muito mais fácil Dirigir ônibus Ônibus Você tem melhor visibilidade O fogão Porque o vidro é pequeno É estreito Sei lá É esquisito Muito melhor dirigir um ônibus Como é fácil Valeu, pessoal Obrigado Tchau 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 Tchau